Salve, minhas negras, tudo bem? Começando mais um vlog de sábado É, mamãe, começando mais de um vlog, pessoal Eu amo o cheirinho da minha mãe Então, gente, começando mais um vlog, só que hoje é sábado Por que eu tô começando esse vlog agora? Porque amanhã é dia dos pais Amanhã é dia do seu papazinho É, dia do seu papazinho, mamãe É, seu papazinho, mamãe Oi, pessoal Gostosa Então, começando o vlog hoje porque amanhã é dia dos pais E, obviamente, é o primeiro dia dos pais do Eduas Por que eu tô começando esse vlog hoje? Porque eu ainda não tô podendo sair com a neném Pra shopping, lugares fechados, aglomerados e assim Eu ainda não comprei o presente do Eduas Exatamente por esse motivo Então, assim, não posso deixar passar em branco, né, gente? É o primeiro dia dos pais dele E eu sou a única pessoa que pode dar um presente pra ele Ele me deu um presente no dia das mães E a gente saiu e tudo Tem até um vlog do dia Claro que eu não ia poder deixar passar o dia dele em branco Também, de contas, é o primeiro dia dos pais Dele Não tem como, né? E aí a gente tinha combinado Desde o dia das mães, tudo Da gente não comprar presente Só que, como ele fez no meu Não dá pra deixar passar em branco Por mais que seja uma coisa material Dia das mães eu ainda tava grávida E pra mim o melhor presente era estar grávida da minha filha E, obviamente, agora o melhor presente dele Tá com a Agnes Mas eu quero dar um presente pra ele Da mesma maneira que ele me deu um presente E eu tava pensando em também dar um all-star pra ele Ele me deu um all-star branco de dia das mães Porque eu queria muito, muito, muito há muito tempo E eu sei que ele também quer um all-star Tá querendo entre três cores, né? Eu tava pensando com ele, dando um migué e tal Pra eu poder saber as cores que ele tava afim E ele tá entre o verde militar O roxo e o azul Então eu não sei ainda qual que eu vou comprar Eu dei uma olhadinha no site de uma loja Que tem a numeração dele disponível no verde Então muito provavelmente eu vou comprar o verde pra ele Porque analisando, assim, as propostas e tal Eu me baseei muito nas roupas que ele tem Eu sei que ele tem uma corta-vento verde militar, né? Camuflada, tem algumas roupas camufladas Então eu acho que valeria mais a pena E a Gris tá que segue me encarando, gente Siga encalhando a minha mamãe É, eu vou ser uma youtuber, gente Então o que eu tô pensando Como eu ainda não posso sair antes dos dois meses dela, né? Porque ela ainda não tomou as vacinas Eu só vou poder sair pra esse tipo de lugar Quando ela tomar essas vacinas Eu vou pedir o Rappi O Rappi é um aplicativo que te traz tudo Traz tudo pra você Você pode pedir pra buscar alguma coisa em algum lugar X Ou você pode pedir qualquer coisa que eles compram e trazem pra você também Então no caso eu vou comprar Eu vou pedir pelo aplicativo pra eles comprarem o tênis E trazerem aqui pra mim Então eu, mãe, né? Recém-nascida, entre aspas Não posso sair pra ir no shopping comprar o presente do pai dela Então eu vou pedir o Rappi Foi a melhor alternativa que eu encontrei Então vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer Como que eu vou pedir Já olhei no site que tem disponível Uma loja que tem disponível Então eu vou pedir pra entregar aqui em casa E é isso, gente Vou ter o presentinho do papai Sem sair de casa, tranquilona Bora lá, eu vou pedir Pra dar tempo de chegar antes dele chegar no trabalho Então vamos pedir Vamos pedir, mamãe? Vamos pedir, mamãe? O presente do seu papajinho? É, mamãe? É Gostosa Gostosa, mamãe? Delícia, mamãe? Vamos lá, vou pedir Cadê meu celular? Ó, negas, o aplicativo é esse daqui Coloquei aqui fora pra ficar mais fácil pra vocês verem Ó Vamos lá Então vamos lá Aqui tem várias categorias, ó Você pode comprar qualquer coisa Mandar entregas Enfim, tem muita coisa Farmácia 24 horas Pets, que é de animais Bebidas Aqui uma aba especial pro dia dos pais É, tem beleza Ai, gente, tem muita coisa Ó, serviços, massagem, fisioterapia Tem de bebê Tem muita coisa, gente Aqui você pode pedir de tudo Literalmente de tudo Eles tanto buscam em algum lugar Alguma coisa, sei lá, que você esqueceu E você quer de volta Eles buscam pra você e te entregam Ou você pode comprar qualquer coisa Que eles também vão entregar Eles vão e compram pra você E te entregam Aqui, ó, pra você ver Dá até pra fazer mercado Compra do mês Mercado Pela Rappi, gente É sensacional Então eu vou vir aqui, ó Em qualquer coisa Aí aqui tá o meu endereço Aqui tá escrito Você precisa que o entregador compre algo? Sim Aí aqui, ó Qualquer coisa Se cabe em nossa bag Podemos levar Então, ó Eu venho aqui, ó Onde podemos encontrar isso? Eu vou escrever aqui Aqui no Shopping Interlagos Que é o mais próximo Onde tem a loja disponível Interlagos O que você quer? Então vamos lá Eu vou escrever aqui o nome da loja Que eu já sei que tem esse tênis Pra facilitar Vou escrever a cor O modelo E a numeração 38 Aqui eu vou colocar o preço O preço é entre 150 e 300 reais Eu acho que é 170 esse All Star E continuar Que é o resumo do pedido Então aqui tem o meu endereço A forma de pagamento Vou preencher aqui certinho Que são os detalhes Enfim Negas, fiz o pedido do tênis Logo Ai, meu Deus Olha, minha mamãe comprou o presente do meu pai Porque ele merece Ele é o melhor pai do mundo Ele é o melhor pai do mundo É, mamãe Ele merece muito mais Ele é o melhor papai pra mim Acabei de pedir no aplicativo Vou esperar chegar E assim que chegar eu mostro pra vocês Ai, tô muito ansiosa, né, bebê? É, bebê? Ai, meu Deus Você é perfeita Olha esse olho, gente Olha esse olho, mamãe Vou esperar chegar E assim que chegar eu mostro pra vocês Negas Olha o que chegou Aqui em casa Há tempo Gente, chegou Vamos conferir Rápia acabou de entregar aqui em casa Pra mim Ai, gente, que serviço maravilhoso Maravilhoso, gente Agora a gente é mãe Não tem tempo pra muitas coisas Rápia Melhor amigo de uma mãe Sério Ó, negas Rápia acabou de entregar Vamos conferir Ai Olha só Meu Deus Olha isso Olha que lindo Gente, que lindo Até eu quero um dessa cor agora Queria dar hoje já Mas vou ser forte Não vou dar Esperar até amanhã Então, negas Agora O que eu vou fazer Eu vou esconder o tênis Porque Obviamente eu preciso esconder Né Porque eu só quero dar amanhã Talvez eu dê hoje meia-noite Ou dê amanhã de manhã Não sei Não sei Vamos ver como que vai ser Porque eu quero colocar um bórezinho na neném O bórez que eu dei quando eu descobri que tava grávida É escrito Eu amo o papai Acho que ele vai ficar grande nela Mas é só pra Só pra, né Simbolizar mesmo Por conta do dia dos pais Eu tô pensando em guardar ele embaixo do berço da Agnes Um dele embaixo do berço Vou pôr Vamos ver Porque aí a gente não mexe lá mesmo Então acho que vai ser de boa Socorro O que que eu faço aqui? Ou eu coloco dentro da mala, né Já dá muito trabalho pra eu pegar depois Essa caixa daqui Aqui Eu vou pôr a caixa aqui na frente Agora eu vou esperar ele chegar Vou ver se eu tiro essas roupas do varal Guardo a luz Depois quando ele chegar eu apareço Pra disfarçar Oi linda É, tá muito Bob Oi linda O que foi? O que foi? E você quer? Olhando pra mim de cantinho assim Pai, não vai pegar agora Você não vai me pegar não, papai Pai, não vai pegar agora não Pai, não vai pegar agora não Ô papai, por favor Não adianta ficar rindo Ou sorando, pai Não vai Não, pai, não vai O que que você tava falando pra mim? Jogando a minha cara Do dia do presente, do dia dos pais O que que eu fiz aqui na sua cara? Tudo que você tava falando Fala de novo Nossa, muita coisa Que eu tinha que usar a criatividade Que eu tinha que pedir um rap Ah, porque eu não posso sair Já que não pode sair, pede um rap Manda entregar uma dor de gosto aqui em casa Só isso que você gostaria de ganhar? Não Lógico que não Não é pra usar a criatividade? Aí você tá escolhendo o presente Manda entregar uma camisa long Branca Um all-star verde Filha, você tá vendo isso? Você tá até ficando nervosa Ó, você tá ficando nervosa Um all-star azul escuro Sei lá Sei lá, não é uma criatividade Faz o que, gente? O papai é desenrolado Aqui, você não falou que ela tava O papai faz café da manhã Que ela tava o suficiente Papai, papai faz café da manhã Comprou a flor Dá all-star Faz make logo Essa fralda tá muito suja Essa daí, tá tipo amarelinha Acho que é do remédio Toma seu presente Ai, né E eu só ia dar amanhã, né? Mas você tá falando um bolão Mamãe, mas que é o quaze, amor Mati, que bosta que você fez, né Eu ia dar só amanhã de manhã Levar na cama Mas Drieger Nossa, chavei Ai, pai É 38 Porque eu vi o tamanho do seu preto Eu vi que era o 38 Pera Pedi 38 Nossa Nossa Ai, pai Não se paga Pergunta, como você fez isso? Não era pra pedir um rap? Não era pra pedir um rap? É um pesado, mano Nossa Ai, pai Falou Falou Neném É Tava falando um bolão Você gostou? Eu mei isso é louco Oxi Tô fazendo coleção de altar Não, calma aí Na moral Tô esquentando ação Olha que bonitinho Esse barulhinho que você fez Vai, vai, vai Não, tá bom Tá aqui Vem, vem, vem Você tá toda dengosa Olha, papai Feliz dia dos pais Você é o melhor pai do mundo Você merece muito mais, papai É Você tá toda dengosa Olha, papai Olha, bom dia Pessoal Hoje é o dia do meu papai Ah, mas eu tô mentida Olha, o papai Tô tocando, tô graçando um bico Começando o dia dos pais como, garoto? Tô sendo pai, né? Tô trocando uma fraldona Tocando uma faldinha Da minha gostosinha Vamos estar se sentindo, garoto Vamos estar se sentindo o dia de hoje Comemorando um dia dos pais Tendo a saúde É O mais feliz possível É É E Um pedacinho desse aqui em casa Nossa, que delícia Vamos colocar na faldinha É Pronto Isso que tá uma delícia de novo Esse aqui é o brancinho pequenininho O pai enrola ela tadinha assim Na babassa dele E ela só aqui, ó Pequenininha Com essa mãozinha tanadinha Feliz dia dos pais Papai Você gostou do presente? Amiga, tia Maravilhoso Amiga, você tava editando aqui o vídeo Me dei conta de que eu não continuei o vídeo Logo de domingo O que aconteceu, gente? A gente levantou super tarde, né? Que vocês viram O Edu estava trocando a Agnes E aí a gente se arrumou Rapidão Era uma hora da tarde A gente foi tomar café Aí a gente foi se arrumar Arrumar neném, tudo Porque A gente ia almoçar lá na casa da minha sogra A gente foi almoçar lá na minha sogra E aí lá eu não gravei Porque eu não tenho muita Essa intimidade assim De eles aparecerem e tal Não exponho muito a família dos dois Então eu não gravei Aí de lá A gente foi lá pra casa da minha avó Pra eu poder ver meu avô Ficar um pouco com meu avô Quando foi umas seis e meia Sete horas O meu irmão passou na minha casa Pra pegar a gente Pra ir pra casa do meu pai Pra eu ver o meu pai também Então foi uma correria Eu não gravei lá na minha avó Porque tinha uma prima minha Que ainda não tinha conhecido o neném E aí eu tava dando atenção, né? Pra ela a gente tava conversando Falei do parto, enfim Acabei esquecendo a câmera na casa da minha avó E também não gravei na casa do meu pai Por isso que o vlog do Dia dos Pais Ficou só essa questão do Eduas mesmo Porque é a pessoa querendo ou não Que mais aparece aqui no canal E é bom deixar um vídeo assim Especial pra ele Porque além dele merecer Foi o primeiro dia dos pais dele É bom pra ficar de recordação Ele é um pai incrível Melhor pai do mundo pra Agnes Ela é apaixonada por ele Fiquei meio assim de não postar esse vídeo Por não ter ficado com muito conteúdo Entre aspas, né? Mas foi um dia especial Foi um momento especial Que a gente quis compartilhar com vocês Eu quis compartilhar com vocês Então eu decidi postar mesmo assim Ah, mas espero que vocês tenham entendido O porquê de não ter tido Todo um... Uma continuação Tá bom? É... É isso, negas No final de semana que vem tem mais Então semana que vem tem mais É isso Se vocês gostaram Clica no gostei Um big beijo Vem com Deus E até o próximo vídeo Tchau Paz Tchau 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 Tchau